E aí meu povo, hoje é o último dia da festa do peixe de Boqueirão Estamos aqui aguardando o show de barbolzinha e do lanche lisado Que vem fazendo uma assinada na festa de hoje Vamos embora, vai ser um sucesso Leonardo, vem fazer o que na festa de hoje? Hoje eu vim beber, hoje eu vim beber Vim pra ficar bebe? Vim pra ficar bebe Dá um PT e fica doido? Fica doidão, amanhã é feriado, é só água amanhã Finge que tu não existe mais Amanhã eu tô invisível, amanhã Tô invisível? Tô invisível Eu vim curtir Vem fazer tudo que dá pra fazer É, hoje rola tudo E amanhã é feriado, né? Ah, tudo calma, calma, eu não falei nada É você que tá se acusando Emerson, quanto pra gente que tá achando da festa de hoje? Tá maravilhosa, sem condições, sem explicação Tu veio beber, hein? Não quer correr, não Amanhã é feriado, tá valendo É, sem culpa, sem culpa na consciência Amanhã ela vai sair daqui carregada, viu? Tô localizando, não é verdade? É verdade Vim fazer o que aqui hoje? O que? Pelo amor de Deus Como é a história? É, não, eu tô casado É, ela tá fugindo, hein Vim fazer o que aqui hoje? Dançar forró, escolher tá moleque Como é que tu vai me esconder no estado pequeno? Eu tenho como me esconder com a sua pequena Tá gostando da festa? Não sei, vai tá boa É o que importa É Sabe dançar essa música? Bora Luan, seja bem-vindo a Buqueirão Primeira vez que você se reuniu por aqui? Nada mais, velho Já tocamos muito aqui em Buqueirão E tô muito feliz de estar aqui no aniversário da cidade de hoje 64 anos Canta só um pedacinho do Oi Tchau pra gente Vamos embora É só o Oi Tchau É só o Oi Tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Tamo aqui, Buqueirão E essa foi a primeira festa do Peixe de Buqueirão Um evento que atraiu toda a cidade E quem era de fora também Pra aproveitar Porque um show é um show, não é verdade? Só que vocês tiverem gostar da cobertura dessa vez E na próxima volta é um momento, valeu? Obrigado